Cinco sinais que é a hora de mudar o treinamento do seu aluno. Eu sou o professor Fábio Cicindo, viajando pela fisiologia, e hoje eu vou te mostrar cinco sinais que você pode entender que é a hora de mudar o treinamento do seu aluno. Uma dúvida que eu tenho recebido frequentemente aqui é o seguinte, professor, como que eu sei qual é o momento de mudar o treinamento do meu aluno? E essa é uma dúvida muito bacana, por quê? Porque as pessoas acham e querem encontrar um modelo, alguma coisa muito fácil, muito simples, do tipo assim, cara, o aluno chegou agora, durante três semanas é esse treino, depois de três semanas, essas próximas quatro semanas é esse treino, depois dessas quatro semanas, as próximas quatro semanas é esse treino, e aí as pessoas querem, baseado no tempo, no número de semanas, ou na quantidade de meses, mudar o treino dos seus alunos, tá? E não tem nada de errado com isso, é uma forma da gente se organizar pra poder mudar o treino do seu aluno. Agora, qualquer profissional de educação física, por mais mediano que seja, ele sabe, né? Geralmente eles falam assim, não, as primeiras quatro semanas é treino de adaptação, então naquelas quatro semanas eu não mudo treino. Depois dessas quatro semanas a gente entra no treino convencional, e isso qualquer pessoa faz, né? Agora, o que que qualquer pessoa não faz? É saber identificar com maior nível de clareza qual que é o timing individual que é o momento de mudar a carga pros seus alunos. Porque, olha só, as pessoas são diferentes, as pessoas têm idades diferentes, sexos diferentes, as pessoas têm respostas genéticas diferentes, as pessoas têm hábitos alimentares diferentes, as pessoas vão ter respostas fisiológicas ao treinamento de forma diferente. E, portanto, se as pessoas são todas diferentes, como então a gente quer mudar o treino pra todas as pessoas sempre no mesmo tempo? Tem pessoas que você vai poder mudar o treino com menos semanas de treino, enquanto tem pessoas que você vai precisar de mais semanas de treino pra poder mudar o treino. Por quê? Porque a resposta fisiológica ao treinamento, ela é individual. E isso depende de uma série de fatores ligados ao ambiente e à vida da pessoa. Depende da forma como ela se alimenta, depende do sono dela, depende se ela é mais gordinha, mais magrinha, depende da genética dela, depende se ela tem ou não tem uma doença, se ela toma ou não toma remédio, se ela é mais estressada ou menos estressada. Então, eu quero, nesse vídeo, mostrar pra vocês cinco sinais claros de que é o momento de mudar o treinamento do seu aluno, beleza? Então, vem comigo aqui agora. Primeiro sinal é o seguinte. Vamos imaginar que você tá treinando um aluno na sala de musculação. Ele tá fazendo lá o supino, tá fazendo desenvolvimento, tá fazendo o leg 45, tá fazendo agachamento, os exercícios convencionais. E vamos imaginar que você prescreveu a musculação com a carga realmente ajustada. O que é a prescrição realmente com a carga ajustada? Por exemplo, vamos imaginar o leg press 45 graus. Vamos imaginar que este aluno vai fazer quatro séries com doze repetições máximas. Ou seja, uma quantidade de quilo, uma quantidade de peso lá no leg press 45, que ele consiga fazer doze repetições e não treze repetições. Então, se ele está fazendo uma carga que permite ele fazer doze repetições, o treino dele é de doze repetições máximas com a carga X, tá? Então, vamos imaginar que esse meu aluno tá fazendo oitenta quilos com doze repetições máximas. Beleza? Legal. O que vai acontecer nas próximas semanas? Esse aluno vai ganhar força no membro inferior. Porque força é uma variável que ela se adapta muito rapidamente, principalmente em indivíduos iniciantes. Então, a gente sabe que se você fizer três, quatro sessões na musculação, eu já consigo detectar aumento da força muscular justamente pelas adaptações neurais que esse modelo de treino vai provocar ali na junção neuromuscular. Então, se o meu aluno faz doze repetições máximas com oitenta quilos, quando eu começar a perceber que ele tá fazendo treze, quatorze, quinze repetições com oitenta quilos, significa que a força dele aumentou. E se a força dele aumentou, então ele faz um número maior de repetições com a mesma carga. Então, se eu estou trabalhando com a prescrição do treino ajustada para um determinado número de repetições, neste momento, o que eu tenho que fazer? Aumentar a carga de peso lá no exercício, para ele voltar a fazer com um peso maior agora doze repetições máximas. É isso que está dizendo aqui, ó. Quando o aluno faz mais do que foi prescrito. Então, se o teu aluno tá fazendo e, de repente, ele começa a fazer mais do que está prescrito, ou mais do que ele conseguia, significa que ele se adaptou àquela carga. E se ele se adaptou àquela carga, essa carga vai perdendo força, e, perdendo força, ela deixa de ser uma carga mais forte. E, deixando de ser uma carga mais forte, vai deixar de adaptar e o seu aluno ter resultado. Beleza? Vamos lá. Segundo sinal. Quando você perceber que o seu aluno deixa de se adaptar àquela carga de treino. Então, eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Vamos imaginar que chegou o teu aluno e você fez um teste de VO2 máximo nele. E você identificou que o VO2 máximo dele foi 40 mililitros por quilo de peso por minuto. Beleza? Legal. Aí, vamos imaginar que você, a cada um mês, você vai repetir o mesmo teste de VO2 máximo. Pra quê? Pra saber se a aptidão cardiorrespiratória, se o VO2 máximo, tá subindo em função da carga de treino. Aí, o aluno treina durante um mês. E aí, do um mês depois que iniciou, você faz outro teste de VO2. Conclusão? O VO2, que era 40, veio pra 45. O que você conclui? Cara, esse indivíduo tá adaptando. Ele está tendo adaptações neuromusculares, cardio-respiratórias e metabólicas, que culminam no aumento do consumo máximo de oxigênio. E eu sei disso porque eu fiz a avaliação pré e um mês após. Beleza? Então, se o meu aluno está adaptando, eu posso manter o mesmo treino. Aí, eu vou pro segundo mês de treino com o mesmo treino. E aí, eu faço depois, né, do segundo mês, a terceira avaliação. E depois da terceira avaliação, eu concluo que o consumo máximo de oxigênio dele agora continua 46 mililitros por quilo por minuto. Veja, na primeira avaliação era 40. Na segunda, veio pra 46. Aumentou, adaptou. Na terceira avaliação, ficou o mesmo resultado do que a avaliação 2. O que você conclui? Que este treino, ele não está tendo a força necessária pra continuar criando adaptações cardio-respiratórias, neuromusculares e metabólicas ao ponto do consumo máximo de oxigênio aumentar. O que você conclui? Que neste momento, o indivíduo deixou de se adaptar. E se ele deixou de se adaptar e você entendeu isso pelos resultados da avaliação física, é o momento de mudar o treinamento. Beleza? Legal. Vamos lá. O terceiro motivo. O aluno sempre está motivado, sempre está treinando, sempre está dando bons feedbacks pra você. Aí, de repente, você começa a ver que o cara começou a ficar meio desmotivado com o treino. O sujeito começou a ficar meio desmotivado, né? E aí se une muito com o quarto motivo aqui, é o indivíduo que começa a faltar no treino. Por quê? Porque quem está motivado, geralmente, não falta. Ah, professor, mas o aluno falta porque ele tem milhões de coisas na vida dele. Cara, é. Mas o cara motivado, compromissado, vai faltar menos. Se o cara começa a faltar mais, é por conta de vários fatores. Um deles é porque ele pode estar desmotivado. E geralmente, o aluno fica desmotivado com o treino quando acontece duas coisas. Primeiro, o treino está excessivo. E eu, professor de educação física, não percebi isso e continuei aplicando o mesmo treino excessivo. E aí ele começa a sentir dores, e aí ele começa a sentir desconforto muscular e articular, e aí ele começa a dormir mal, e aí ele começa a ter dificuldade de várias coisas na vida dele, e aí ele desmotiva e começa a faltar. Ou o treino está muito fácil para esse aluno. E ele começa a se questionar. Porra, eu estou vindo aqui para fazer esse treino lixo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pagando para esse personal, eu estou pagando para essa academia, e esse treino é um lixo. E ninguém muda o meu treino, ninguém fala comigo, ninguém orienta, ninguém faz nada. Então ele desmotiva, e ele começa a faltar. Então o terceiro motivo é, quando você perceber que o teu aluno começou a ficar desmotivado com o exercício, muda o treino. Às vezes mudar o treino não é só mudar o volume e a intensidade de treino. Muda o método. Deixa a sessão de treino mais ágil. Deixa a sessão de treino menos engessada. Deixa a sessão de treino mais dinâmica. Ou às vezes o treino está muito dinâmico, e isso não faz sentido para o perfil do aluno. Você pode ter um aluno de perfil um pouco mais pacato, o cara gosta de fazer sempre a mesma modalidade, e você está propondo várias alterações. Volta para a modalidade que ele quer. Então o terceiro fator é, aluno desmotivado, é hora de mudar treino. Aluno começou a faltar, lembre, ele pode faltar, porque o treino está excessivo, porque o treino está muito pouco. Então é hora de mudar o treino, beleza? E qual que é o quinto fator? Quinto fator é o seguinte, uma forma que você tem para entender do ponto de vista psicofisiológico, se a carga de treino está ideal para aquele aluno, é através do uso da escala de percepção subjetiva de esforço. Inclusive eu tenho vários vídeos no canal aqui mostrando como usar a escala de percepção subjetiva de esforço para monitorar o treinamento. Mas quando você tem uma sessão de treino que tem a carga de treino X, e o aluno responde, por exemplo, ah, para mim está 14 na escala de Borg de 6 a 20. Aí se você começa a perceber que você não muda o treino, e o aluno que responde a 14 começa a responder 12, começa a responder 11, começa a responder 10, o que você está entendendo? Para esta mesma carga de treino, ele percebe esse esforço como sendo menos do que deveria ser. E sendo menos do que deveria ser, então esse aluno está percebendo esse esforço mais leve, por quê? Porque ele ganhou força, porque aumentou a pitidão cardiospiratória, porque aumentou a resistência à fadiga, então ele começa a perceber essa carga de esforço, essa carga de treino menor do que deveria ser. Nesse momento, o que você tem que fazer? Tornar essa sessão de treino um pouquinho mais intensa, ou com um pouco mais de volume, ou com um pouco mais de volume e intensidade, você tem que aumentar a carga de treino para ele voltar a responder 14, 15 na PSE. Conclusão, são cinco sinais simples, são sinais que você pode observar no seu dia a dia, na academia, no estúdio, no personal, e que indicam para você, são parâmetros para você, para mudar esse treinamento. Lembrando que mudar treinamento pode ser para uma carga de treino maior, e muitas vezes pode ser para uma carga de treino menor também, né? Se o treino está muito excessivo, a gente tem que mudar para uma carga de treino menor. Mas o ponto é o seguinte, Ah, professor, mas, por exemplo, avaliação física, como é que eu faço um teste de VO2 máximo? Como é que eu faço um teste de minha área na aeróbica? Como é que eu faço um teste de força? Como é que eu faço uma avaliação postural? Porque a avaliação física é uma forma de você entender se o aluno está se adaptando àquela carga de treino, se você deve ou não mudar a carga de treino, o quanto mudar. Se você quer aprender como fazer a avaliação física completa no seu aluno, como interpretar os resultados da avaliação física, e principalmente como usar os resultados da avaliação física para prescrever treinos individualizados, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link especial para você clicar e conhecer um dos cursos online do Viajando pela Fisiologia, que é o curso Avaliação Física e Prescrição e Treinamento Individualizado. Esse curso tem três anos de acesso ilimitado, tem várias aulas práticas mostrando na prática como fazer a avaliação física, e esse curso, galera, se liga nisso, ele vem com dez planilhas de avaliação. Então, as planilhas de avaliação você vai poder fazer download, elas são suas para sempre, as planilhas são 100% automatizadas para que você não tenha que fazer nenhum cálculo, a planilha faz todos os cálculos para você. E todo o conteúdo individual, teórico e prático, três anos de acesso ilimitado, cara, tem um desconto especial que é só para você que me acompanha aqui no YouTube. Esse desconto não tem em nenhum outro lugar, é só para você do YouTube. Então, clica no link para conhecer o curso Avaliação Física e Prescrição e Treinamento Individualizado. Beleza? E ó, legal? Então, fica atento a esses cinco sinais, que são sinais que vão te ajudar a decidir qual é o momento ideal de cada aluno para aumentar ou diminuir, ou seja, para mudar o treinamento. Beleza? Gostou desse vídeo? Por favor, deixe o like, compartilhe. Não custa nada você deixar um like e compartilhar. Isso ajuda pra caramba o nosso canal a crescer e pra você não custa nada. Beleza? E eu quero chegar a 100 mil inscritos nos próximos duas semanas. Então, por favor, me ajude, compartilhe com seus amigos, convide seus amigos e se inscreva no canal. Beleza? Tamo junto, obrigado pela atenção. Juntos somos mais fortes e juntos vamos mais longe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.